21 dias do jejum de Daniel, dia 14, ser iluminado, uma bênção para a alma. Daniel capítulo 5, versículo 11 nos diz, Há aqui no seu reino um homem que tem o Espírito dos santos deuses, nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, o seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. O profeta Daniel foi iluminado por Deus com sabedoria e capacidade espiritual e isso nos ensina que precisamos buscar a luz do Senhor em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós clamamos pela Tua luz sobre cada um de nós. Nos ilumina, mostra o Teu querer, a Tua vontade, a Tua bondade, o Teu poder sobre as nossas vidas. Que o Teu filho e a Tua filha sejam iluminados por Deus e tudo o que fizer tenha a luz do Senhor. Que todas as trevas, todo o engano, toda a mentira caia por terra em nome do Senhor Jesus e que o Senhor nos revele a Tua luz em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos que Deus abençoe.